Oi, titias! Olá, meninas! Tudo bem com vocês? Eu guardo o bebê me falar um pouquinho pra vocês sobre o sétimo e oitavo mês da Clara. Aí, né? Com as companheiras, a Sara e a Clara. Oi, titia! Tudo bem? Hoje foi o meu meu bebê, meu bebê, meu Deus. Fala assim, ó. Se vocês gostarem desse vídeo de vídeo, não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal. A nossa de canal. Gente, eu vim falar então pra vocês sinta aqui, meu amor, sobre o sétimo e oitavo mês da Clara. A Clara eu não gravei o mês passado, até porque a gente teve algumas intercorrências que eu vou falar pra vocês. A Clara ela... Hoje eu levei ela no pediatra. Então com oito meses ela tá com nove quilos e setenta centímetros. Então ela tá acima da média de crescimento, a pediatra falou. O que não é ruim. Ela está acima da linha de cinquenta por cento. Mas ela... Ela está super bem. Graças a Deus. Tem crescido bem. Tá comendo bem. Então é isso que importa. No último mês, com sete meses, a Clara, ela teve varicela, catacora. O que resultou, assim, em duas semanas de molho. Então começou com uma febre. Ela começou com uma febre no sábado. Chegava perto de trinta e nove, quarenta. Então, na madrugada de domingo, nós levamos ela no pronto-socorro. Nós levamos ela no pediatra. E daí, a pediatra, ela tava só com uma bolinha, assim, bem acima, assim, abaixo do umbigo, né? Então a pediatra falou que só uma, a gente não poderia... Não tinha diagnóstico. Tinha que esperar. E daí, na segunda-feira, eu fui trabalhar. Minha mãe estava aqui comigo. Obrigada, mãe, por tudo que você fez na semana. E daí, ela ficou com a minha mãe. Quando eu cheguei de tarde, na segunda-feira, que eu passei a mão, assim, na cabecinha dela, tava cheia de caracinhos. Então, sim, era a varicela. Então, o único medicamento que a gente deu foi o remédinho pra febre, que é o paracetamol. e a gente deu banho nela. Ganato de potássio, que é um comprimidinho que você coloca na água, um comprimidinho por litro de água e você dá banho. É uma água vermelha, roxa, que você dá banho. O que foi, assim, essencial em uma semana. Já tava tudo sequinha e agora, na segunda semana, já tava saindo todas as casquinhas, sabe? E como ela teve muito pouco mesmo, ela não teve muito. No rosto, ela teve três, assim, e na parte do abdômen e nas costas. E um pouquinho na virilha, nas pernas, assim, mas não teve aquele monte. E foi o que a pediatra falou, quanto menor a criança, menos feridinhas dá. Daí, quanto maior você é, maior o número de feridas. E a imunização da criança é a partir de um ano e dois meses, então a Clara não era imunizada. Então, assim, isso foi uma intercorrência que aconteceu. A Clara continua com os dois dentinhos embaixo, tá com a gente, vai bem encheada em cima e eu acho que tá vindo o dente por aí. Hoje, na consulta, eu levei ela porque ela tá com um pouquinho de febre e a médica informou que devido à varicela, a catapora, a imunidade da criança fica baixa e pode acontecer de ter outras doenças, como a pneumonia, que foi o que me deixou bastante preocupada, mas o pulmão dela tá limpinho, a região da face tá limpinha, o que é uma gripe por conta da imunidade baixa, então a gente vai tratar somente a febre. Se em três dias essa febre permanecer, a gente volta com essa pediatra que eu gostei bastante, eu mudei de pediatra e eu gostei bastante dela, ela é super atenciosa, me atende no momento que eu precisava falar com ela no WhatsApp ou por telefone, muito querida. Desenvolvimento da Clara, então, a Clara, ela já senta sozinha, né, conforme no último diário de gravidez, ela já fica de quatro pra engatinhar, mas ela se arrasta, rola, mas ela ainda não fica de quatro assim, engatinhando, sabe, mas ela rola bastante pelo chão, não dá pra deixar em cima de lugar nenhum, porque ela tá perigosa, ela fica em pé, ela se mexe bastante, ela é bem ativa, ela pega tudo que tá em volta, ela aprendeu a fazer, né, com a minha mãe aí, o carrinho, que é aquele que ela não fazia, então minha mãe ensinou ela a fazer e também ela faz indiozinho, ela faz já sozinha, ela consegue fazer e tá quase batendo palma, ela fica assim, ó, bate muito pouco e às vezes ela fica segurando quando a gente canta bate palminha, mas assim, o desenvolvimento dela tá super em dia, super bacana, a pediatra falou que eu não preciso me preocupar, as vacinas estão em dia, então assim, hoje ela já come já de tudo, assim, de tudo, papinha, frutas, frutas eu dou bastante, bolachinha de maisena, de leite, a pediatra também já tinha liberado pra gente dar, então a gente dá suquinho, uma coisa que ela não gosta muito é de suquinho, mas frutas em geral, menos morango e uva, mas ela come maçã, come banana, come pera, tomar bastante água, tá tomando leite artificial, ela largou do peito, que é algo que eu não tinha comentado com vocês, ela não mama mais o peito, com sete meses, ela largou por conta só, e daí eu tava com muito leite, daí eu tive que falar com a minha médica pra eu tomar um leite rumeadinho pra secar, então acabou que secou, mas é isso, gente, esse é o diário do sétimo e do oitavo mês da princesa, ela tá super bem, ela quase não tá chupando mais dedo, olha só, fala oi, titias, gente, ela tá muito esperta, muito esperta, e tá cada dia mais gostosa, oi, titias, oi, titias, mas é isso, gente, eu agradeço muito de carinho vocês estarem aqui, caso você tenha alguma dúvida, me deixe aqui nos comentários, que eu vou responder pra vocês, se vocês, vocês, gostarem desse vídeo, vídeo, não esqueça, esqueça, de se inscrever, de se inscrever, aqui no nosso canal, a nossa canal, um grande beijo, beijo, e até o próximo vídeo, tchau, tchau, tchau,